Jogar de chaco, raiz Ô Pimp não joga mais de chaco, seu Nutella Comprei o iPhone no mercado livre e veio pedra Pelo menos fumei elas Pimp tava meio off da comunidade, porque você tinha sido ban Comi um abacate, brinque, se eu falei uma palavra que não podia Independente do contexto, falou ban Fazer uma pergunta pra rapaziada que tem Prime aí É pro meu TCC Vocês que tem Prime, vocês não se sentem tipo assim, meio mal assim? Tipo, caramba, eu tenho Prime, não sou sub na live do Pimp Vai rapaziada, eu tomei o golpe da TV, mano Se vocês derem o sub, humilde Mestre Pimentel, vale pro sul na chuva Vale, Pog, shape, bilirico Eu falo isso, mas ninguém manda Pog, shape, bilirico Na chat Tô parecendo o professor na sala de aula que fala E os alunos tão cagando e andando XD, XD É claro que não são em todas as escolas, né? Mas na grande maioria aí do Brasil Rapaziada, lembrando também que com as férias do Raquinho, do Yodi e do Rastad Eu tô aceitando o sub por eles, hein? Fica à vontade, rapaziada Você que tá com aquele primizão aí parado Lé, o Rastad foi de banho? Foi Deus Ué Que creme O Rastad foi banido? Não sei, só sei quem foi Eu vi no Twitter Nem ele sabe, eu acho Mano, o cara simplesmente farmou o dobro de campo que eu Tô chegando Tô chegando The Father is coming Não, não, não Aí, aí foi meme Não, 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 não Dá um tiquinho, uma vibe Caralho, mano Mano, ele me deu 200 Malta tá aqui Ah, o mal-kai tronou Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não You keep my picture In your wallet It's 2 a.m. now I'm being honest When you heard me In St. Thomas I couldn't tell your head from your heart Caramba, Juninho Porra, o maluco Ajuda nós Se a Leblanc vier Eu vou ficar muito triste Esses dias aí que eu fui banido Eu criei uma conta, tá ligado? Na Twitch Eu fui na live do Leco Aí eu falei Leco, vamos jogar duo Aí ele ignorou Aí eu falei Leco, vamos jogar duo Eu sou o Pimp Aí ele ignorou Na hora que eu falei Leco, eu sou o Pimp Seu retardado Ele me meteu Um time out De uma hora, velho Aí eu tive que mandar Mensagem no Zap Aí ele Corre, Pimp Foi mal Não sabia Aí beleza Foi lá no outro dia Leco, vamos jogar duo Aí ele começou Me responder na moral Só que me ignorando Tá ligado? Ih, solado Não era mais fácil Você ter mandado mensagem antes? Ah É, até é Mas, né Queria testar os níveis De leitura de chat dele Caramba Aí tomou o Pelé, hein É, Mastery Se perdeu, irmão Vai pra casa Vai pra casa aí Deixa eu ver Mas, Invade Rapaziada Caramba Que momento, hein Na vida eu sou Invade Bom Invade Eu sou ladrão, rapaz Vamos para o alto Isso é um assalto E aí, moeu Tá bom Juninho terminar o drag E o nude Ó a chance Ai, close Imagina ele termina o drag, mano Nossa Nossa, velho Ele vai ficar muito feliz, velho Ó, na moral O Sursky se tomou permabam mesmo, velho Tipo, perma Pra sempre O que ele fez? Ele notificou? Não foi perma Ué, mas por que tem uns caras falando que foi perma? Eita, Rakanzinho Tu vai pro caixão Vai lá, vai lá Tuf Ele falou abacate? Aí, paia Ele falou que come abacate sem caroço Aí pior ainda Só faltou falar que bota sal no abacate Aí não tem como Cara Vocês botam fé que eu não sabia qual que Mano Eu me confundi tanto, velho Essa plataforma É, você viu, mano Os caras falaram Pimp Você faz um trabalho tão bom que a gente vai te dar férias Mano, tipo assim Eu nem ligo do que aconteceu, tá ligado? Fica de aprendizado aí, mano Querendo ou não A gente aprendeu que aquela palavra banida Que eu não posso falar de forma alguma É um negócio pesado É um negócio ruim Não deve ser falado O que eu achei zoado, mano É que tipo assim, mano Teve notificação Teve nada Só chegou um ban E falou que se fizer de novo Vai tomar um ban de 30 dias Outra coisa que me incomoda No meu caso Eu usei pra, tipo Atingir alguém Mas, tipo Na minha cabeça Tinha uma pessoa de abacate Na minha cabeça Eu tava falando Pô Pra mim o significado dessa palavra É burro Só que não é Vale Valeu pelo subir Mas sei lá, velho Eu acho que Deveriam avaliar o contexto Só pelo fato de ter a palavra ali Não significa que O cara tem que tomar ban Assim, já era E na hora que eu tomei ban Eu falei, mano Suave tomar ban Mas vamos, sei lá Conscientizar a galera Explicar E ser menos rígido Não precisa ter essa rigidez Aí, sei lá, velho Os caras começaram a dar ban Baniram o Yodão Que é o cara mais pica, assim Tipo, do cenário De stream E... E é isso, mano E agora tá com um monte de streamer, velho Com medo de falar Qualquer palavra E tomar ban, velho Mano, a gente tem que Conscientizar as pessoas E não chegar banindo Assim, igual Doido Tipo assim A tweet BR, mano Os caras são sensacionais Os caras são maravilhosos É... A tweet gringa, mano Que tem que parar E ver o que tá acontecendo E resolver essa fita É, e tem esse outro ponto Que o do Nox falou Que realmente tem streamer Que faz discurso de ódio Na live E nada acontece Sei lá, eu não sei como funciona Mas eu acho que, mano Eles precisam rever A forma como as pessoas são punidas E, mano Rever a punição, velho Mandar uma notificação Explicar Você fez isso Isso não é legal por causa disso Disso, disso E cuidar da próxima vez aí Senão você vai tomar ban É claro que eu não tô falando Que tipo, ah Ameaçar alguém de morte Na live Sei lá, fazer um bagulho pesadão Eu não devo tomar um permaban Mas eu acho que, mano Se é um bagulho que o cara falou Pesado assim, mano Mas ele não teve a intenção De ofender Acho que sim Ele deveria ter outra chance Mano, antigamente Eu tinha o costume De chamar um cara Quando eu trollava Um bagulho que, tipo Não é legal Vem um cara no meu chat E falou Pimp Isso que você faz Essa palavra não é legal, mano Teve um cara no chat E falou Pimp Caramba Para de usar essa expressão Essa expressão aí É pesadíssima E não sei o quê E tem outros streamers Que falam aquilo A rodo E não acontece nada Imagina o tanto de reporte Que os cara recebe todo dia Para eles ficarem vendo o contexto Como é que foi E etc Imagina o tanto de streamer Que tem na plataforma E o tanto de gente Que reporta O tanto de cara Que fala merda Eu até concordo Que é difícil administrar Ou, sei lá Viabilizar Uma moderação aí Que seja mais justa Rapaziada Eu vou streamar um TFT Vou jogar com os brother Obrigado a todo mundo Que voltou aí Acompanhar Satisfação máxima Cara, é complicado É um assunto delicado Que eu não gosto De entrar em debate Porque eu sempre acabo Falando alguma merda Mesmo sem ter intenção De falar merda E como eu disse Eu falo merda Mas enfim Obrigadão a todo mundo Que tá dando esse apoio Aí para os ban Sensacional Tamo com 3k na live Vou passar um adizão aí Ah, outra parada Rapaziada Que por mais que eu mude de jogo É, na live de TFT Eu consigo dar uma atenção Maior para o chat Trocar mais ideia Não fico focado o tempo todo Mas, então Sei lá Para aqueles foreheads Que falam Ai, Pimp Você é um streamer Cara, eu gosto de você Mas eu acho que você Não lê muito o chat Tá ligado? Eu gosto que o streamer Dá as 10 coisas Que eu mando no chat Que ele responda 11 Tá ligado? Só que, mano Porra, Pimpão Tu fica jogando lá no challenge Jogando LOL Não me dá atenção, meu Caralho Esse é o momento aí Que você tem Tá ligado? Que é um game mais suave É um game mais light Para a gente trocar ideia Eu ler mais o chat Conversar Aquele cara Que é carentão, mano E faz questão Que o streamer jogue Bem no raielo E responda o chat Ao mesmo tempo Tem como Mas agora Temos essa oportunidade Temos essa oportunidade Temos essa oportunidade Temos essa oportunidade Temos essa oportunidade